Música Mulher é estuprada e assaltada. Na tarde desta quarta-feira, 1º de março, a polícia militar foi chamada na rua Dr. Geraldo Ribeiro do Vale, no bairro Bela Vista, na cidade de Guaxupé. Segundo informações da vítima, ela foi abordada por um homem jovem com blusa de moletom vermelha e calçadinhos, aparentando ser menor de idade, com uma arma de fogo preta que a levou para um cafezal nas proximidades do bairro e realizou o estupro. Em seguida, roubou da vítima R$ 30,00 em espécie e um aparelho celular, fugindo sem deixar pistas. A polícia militar, diante as características do autor, iniciou rastreamento ao suspeito por toda a cidade, mas ele não foi localizado. A mulher foi levada para o pronto-socorro e foi constatado pelo médico que ocorreu realmente o estupro. A polícia civil já iniciou as investigações a fim de localizar o autor do crime, Wellington MacGyver, para o Profissão Notícia.